Gostei muito, gente. E pra quem trabalha na hora da saúde que usa muito branco, super vale a pena. Essa é branca branquinha, R$13,00. Loja top, a Emily. Olha essa aqui. Com a bolinha V e com o bolsinho também. Essas blusas aqui é R$13,00 e a Tchutch é R$20,00. A partir de R$13,00. Essa aqui eu acho que é mais cara. Se eu não me engano, o R$13,00 é essa aqui, a Lisa. Aí com o bolsinho é R$15,00 e a outra é R$20,00. Vale super a pena essa loja, viu? Vamos lá, Emily. Essa loja aqui chama TWY, uma loja super legal, masculina. Tem umas peças assim, bem diferentes. E é loja de marca, tá? Não é réplica. Que tem peças do Gangster, que é uma marca masculina. Olha essa aqui, do Popeye. Tem um acabamento, um tecido maravilhoso, gente. É de marca mais autorizada. Então eu adorei as peças de lá. Olha essas peças de personagem. É muito legal. Olha essa aqui, do Popeye. Olha essa aqui, dos Smurfs. Toda cheia de Smurfs. Só atrás que é branca. Mas aqui, olha que fofa. Ó, vai abrir na segunda-feira. Colar ele vai estar aberto na segunda-feira. Muito top, né? Vamos lá. Que tem mais peças pra mostrar? Essa loja da Feirinha da Concordia. Calça jeans. Muito top da Rota. E tem uma qualidade top, top. Eu amei, gente. Que linda. Legal que o lado tem peças até pulsais. Agora esse aqui, pra quem for perguntando o Kitmozão. O Kitmozão, o Divo não quis pegar o rosa. Eu fiquei muito triste, porque eu vou... Ele pegou do Coca-Cola. Coca-Cola, graças. Eu gosto do rosa. O short. Assim. O Kitmozão que eles também têm. Também. É da Rayane. Essa é da Rayane Fashion Moda Feminina. Que é desse conjunto que eu tô usando. Se liga nessa peça. Se liga nessa peça, gente. Espera aí que eu vou mostrar. Olha esse vestido. Aqui na frente ele fica assim. Bem tubinho, bem coladinho. E as costas dele tem esse detalhe cruzado. E fica assim, ó. Gente, lindo. Eu amei. Amei as peças dela. Agora vamos pra parte boa que tem promoção, viu? Entra lá em contato que tem peças que era 65. Que ela vai deixar pra vocês divas que tá assistindo aqui agora. Já corre lá. Vai sair 50 reais. E faz envio de três peças. Então se você ainda não escolheu o seu look. E gostou do meu look. Ou desse vestido de um preço que eu tô mostrando. É só mandar mensagem pra Rayane. Que ela vai fazer envio de três peças. E sem desconto. A peça que era 65 já tá 50 reais. Que ela mandou mensagem pra mim. Quase nesse momento eu vou entrar na live pra falar pra vocês. 50 reais. Ele é bem diferenciado o lurex dele. Não é tão lurex que ele é bem ressecado, duro. Esse aqui é aquele lurex mais... Bem maleável, sabe? O top você já vê que o tecido é diferente. Ele é lindo. Super festa, né? Aí tem esse. Tem essas blusinhas a 10 reais. Já tá aí que a gente gosta de festinhas de 10? Olha, pra você sair à noite assim. Colocar um croco de exemplo baixo. Fica lindo. 10 conto. Isabel, sou sumida. Que é saudade, Eva, né? Sem vergonha. Beijo, Patô. Feliz Natal e Feliz Ano Loco. Olha, saia longa que eu amo. Essa aqui toda desenhada, né gente? Olha que linda. Tem cule. E eu gostei porque o tecido dela de baixo tá grande. Porque tem pessoas que fazem ele micro. Ele dá super pra usar uma da evangélica. Tá bem grande o tecido de baixo. O forro da Rayane. Esse que eu tô usando é dela. E mesmo aqui. Ai, esse é muito fofo. Muito sensuelo, né gente? Muito fofo esse aqui. Ele fica assim. Tem essa parte aqui de cima. E assim. Ó, sim. Todo, todo maravilhoso. Todo cruzado aqui. Para tudo, né? Rayane, top de galáxia. Super amea as peças dela. Agora da loja que eu tava falando que é a Colayla. Nossa parceiraça do coração que tá aqui, inclusive. Gente, Colayla é uma pessoa que a gente ama, né? Lê, muito obrigada pelo seu carinho. Tá vendo que aqui tá meio vazio? Mas a gente até sabe porquê, né? Porque eu usei o vestido vermelho pra fazer o vídeo e ele não se encontra aqui. Essa saia aqui é maravilhosa. Ela é super chique. Toda trabalhada. Com esses detalhes. Olha que arraba de peças. Tá? Linda. Obrigada, Lê, pelo carinho. Muito obrigada mesmo. Pra colar ele. Aquele conjunto branco que eu já usei que vocês já esgotaram as peças, né? Aquele conjunto tá top, né? Ah, esse aqui, ó. É esse e o blazer que no caso não tá nem aqui. O shortinho e o blazer. Que peça linda. E o legal é que dá pra você usar separado. O blazer é pra usar com outras peças e o shortinho também. Eu amo, amo, amo as peças dela. Olha essa blusinha, gente. Toda trabalhada, toda coloridinha. Muito fofinha. Muito fofinha. Olha. Eu amo, 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 amo,